Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, aos assessores aqui presentes dos senhores vereadores, a todos que nos acompanham também pela internet. Quero agradecer aqui o Marcos Gonçalves, assessor da vereadora Vera Saba, o Emílio Júnior, assessor do vereador Salvador Soares, o Paulo de Tarso, assessor do vereador Digão. Essa audiência pública vem ao encontro de uma lei municipal apresentada por este vereador que garante o passe livre para os estudantes que são inscritos em programas sociais da nossa cidade, foram convidados para essa audiência pública. O prefeito municipal, a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria de Finanças, a ABC Transportes, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, os vereadores desta casa. Diante do disposto, o tema é muito de suma importância a tratar esse tema, já que nós somos uma cidade universitária e hoje nós temos uma grande quantidade de escola pública na nossa cidade e particular. Taubaté tem uma característica estudantil. Hoje, só as universidades que nós temos na nossa cidade têm em torno de 40 mil alunos juntando todas as universidades e faculdades que nós temos em Taubaté. Hoje se discute passe livre dentro do governo estadual e que já fez uma lei. O governador Geraldo Alckmin, no dia 19 de 2 de 2015, fez, sancionou a seguinte lei, dando passe livre aos estudantes que são inscritos em programas sociais, inclusive englobando a região metropolitana do Vale do Paraíba. Só que, infelizmente, essa lei só dá isenção para os estudantes que se deslocam de Taubaté a Pinda, de Taubaté a São José dos Campos, intermunicipal. Infelizmente, essa lei ainda não atende as necessidades dos alunos carentes da nossa cidade. Outras cidades também fizeram isso. Suzano também sancionou uma lei dando passe livre aos estudantes, desde 2008. A cidade também de São Paulo tem esse debate. Eu espero que as autoridades que foram convidadas a estar presente a essa audiência e que não nos deu uma satisfação sequer por não a não presença nessa audiência pública, tenha suas explicações. Porque nós vamos continuar fazendo audiência pública e agora nós vamos fazer por convocação. Se não vem por convite, nós vamos convocar. convocar os setores responsáveis por essa questão do passe livre na nossa cidade. É incabível uma audiência pública de suma importância no momento que o Brasil discute passe livre em vários estados, inclusão social e, infelizmente, as autoridades aqui da nossa cidade sequer deram uma resposta. Só faço uma ressalva aqui à secretária de Finanças, a senhora Odila, que nos deu a resposta, que está encaminhando um representante e ela gostaria de estar presente, mas está encaminhando uma pessoa para que pudesse vir essa audiência. Acho que não vai chegar nem a tempo, porque a gente, como que se vai debater a audiência pública sem as autoridades presentes? Quero dizer aos assessores dos vereadores, agradecer a presença. É uma preocupação realmente para se discutir passe livre na nossa cidade, mas, infelizmente, você que nos acompanha pela TV Câmara, infelizmente, vou citar novamente o prefeito municipal, a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria de Finanças, faço essa ressalva da senhora Odila, que está encaminhando uma pessoa a essa audiência, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e a BC Transportes não enviaram os seus representantes para essa audiência. Isso mostra o respeito que tem por essa questão, por um tema tão importante social na nossa cidade. Infelizmente, não vamos poder conduzir essa audiência pública por falta dos representantes legais da nossa sociedade. E faço uma ressalva, que na próxima audiência, que iremos convocar, que é através de convocação na próxima audiência, então nós vamos mandar uma carta de convocação às autoridades para que se façam presente para debater um tema tão importante na nossa cidade. É incabível as autoridades que aqui foram mencionadas sequer darem satisfações para debater um tema que se está discutindo em todo o país no Brasil. Infelizmente, não poderemos, pela falta dos representantes da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Ação Social, da Secretaria de Mobilidade Urbana, da Secretaria de Finanças, da BC Transportes, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal de Criança e Adolescente. Infelizmente, nós não vamos poder conduzir essa audiência pública para debater isso na nossa cidade. Nossa audiência pública foi esvaziada por esses órgãos competentes, por essas secretarias responsáveis da nossa cidade. Faço novamente a ressalva à senhora secretária de Finanças, senhora Odila, que enviaria um representante aqui da Secretaria de Finanças, que até agora também não chegou. Registro a presença do Michel, que é representante da vereadora Goretti. Você que nos acompanha pela TV Câmara, espero que a TV Câmara possa reprisar isso várias vezes, porque isso foi uma total falta de respeito com o poder legislativo da nossa cidade. E mais, com você, estudante, que é carente da nossa cidade e precisa, sim, do passe livre na nossa cidade. Infelizmente, as autoridades que aqui foram mencionadas não respeitaram o fato dessa audiência, a importância dessa audiência. Então, fica esse registro. e quero mais dizer a essas autoridades e pedir aos senhores assessores e os vereadores que, na próxima sessão, iremos solicitar, iremos fazer por convocação a essas autoridades, não mais por convite, mas sim convocação, porque isso mostrou-se uma falta de respeito com a Câmara Municipal de Itaubaté e com os munícipes de Itaubaté em debater a questão do passe livre na nossa cidade. Principalmente a Secretaria de Mobilidade Urbana, que deveria, sim, ter um representante aqui para debater essa questão. Infelizmente, hoje nós criamos uma secretaria e que a gente não tem nenhum representante para debater essa situação. E a Secretaria também de Ação Social da nossa cidade, que não se faz presente. Então, quero registrar isso. Vou encerrando essa audiência pública, deixando claro a insatisfação do poder legislativo com essas autoridades que não respeitaram o poder legislativo da nossa cidade e não respeitaram o tema social da nossa cidade. Se para essas autoridades o passe livre não é importante, o que é importante para essas autoridades aqui mencionadas. Encerro essa audiência pública dizendo que os senhores serão convocados. Muito obrigado. 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 Obrigado.